Teve cavalgada lá em Paranaíba, é, já começou as festividades do aniversário daquele município. Alex Santos tem os detalhes. E Paranaíba celebra no dia 4 de julho 165 anos de emancipação política, mas os eventos comemorativos já começaram desde a semana passada. E como já é tradição, no último domingo aconteceu mais uma cavalgada municipal que atraiu não só moradores de Paranaíba, como também de outras cidades da região e também estados vizinhos. Os preparativos começaram logo pela manhã nos autos da Avenida Três Lagoas, onde por volta das 8h30 da manhã, oito comitivas e cerca de 500 animais saíram percorrendo as principais avenidas da cidade até a Praça da Iacau, no bairro de Lourdes, onde a 31ª edição da cavalgada municipal finalizou. Mas o ponto alto do desfile foi na Praça da República, no centro de Paranaíba, que ficou tomada de paranaibenses e também autoridades para prestigiar a cavalgada após dois anos sem ser realizada devido à pandemia. E durante o desfile foram entregues troféus para cada representante de comitiva, além também de diversas homenagens. Ainda na Praça da República, autoridades e público presentes acompanharam a apresentação da banda municipal e também da banda da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, também a apresentação do grupo de Catira, do município de Aparecida do Tabuado. O local também recebeu um evento de carros antigos, além de tirolesa para crianças, organizada pelo Corpo de Bombeiros de Paranaíba. As celebrações do aniversário aqui de Paranaíba seguem até o dia 4 de julho, com apresentações culturais, show gratuito, além também de inauguração e anúncio de obras. E a festa continua com a ESCOPAR 2022. E a festa continua com a ESCOPAR 2022.